O município de Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha, é reconhecido nacionalmente pelos atrativos naturais, arquitetônicos e culturais, mas traz também um importante papel econômico, já que foi reconhecido em 2010 como a capital nacional do cooperativismo. Bem, existe aqui a cultura da cooperação. Com tanto tempo, as pessoas conhecem efetivamente o que é uma cooperativa. Não só conhecem, como vivenciam na prática. Um legado deixado pelo padre suíço Theodor Amstead, que viu a saída para muitos problemas sociais na ajuda mútua entre vizinhos. Ele começou a incentivar as pessoas para o associativismo, para resolver seus problemas juntos, através do associativismo e cooperativismo. A partir disso, ele conseguiu que as pessoas aqui se juntassem efetivamente e resolvessem seus problemas, que eram comuns, eram todas as mesmas necessidades, que era a questão da educação e a questão econômica. Foi essa casa, construída por volta de 1900 e já castigada pelo tempo, que abrigou a primeira sede da Caixa de Economias e Empréstimos Amstead, uma associação centenária, que conta atualmente com mais de 100 mil associados. As pessoas que tinham dinheiro não tinham onde guardá-lo, a não ser em casa. E as pessoas que precisavam não tinham como reter ele. Teria que ter uma instituição intermediária que fizesse essa transação. E para isso se prestou exatamente a cooperativa. A partir da constituição, então, da primeira cooperativa, essa realidade efetivamente aconteceu. Um grande desenvolvimento econômico. E o exemplo desse cooperativismo de crédito, que deu certo, foi aos poucos influenciando outras cadeias de produção. E hoje, Nova Petrópolis conta com nove cooperativas, grandes e pequenas, mas com o mesmo objetivo, o desenvolvimento social e econômico de todos, de forma igualitária.